Olá, está no ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e a NBR. A falta crônica de espaço nos presídios deteriora a justiça criminal. Embora aumente o número de vagas em presídios, elas não são suficientes para a quantidade crescente de detentos. Dados citados em um estudo do IPEA de autoria dos pesquisadores Hélder Ferreira e Natália Fontoura informam que em 2003 havia 8.451 novos ingressos no sistema penitenciário e 5.187 infrações, o que gerou uma demanda de 3.264 vagas por mês. Pesquisas de opinião apontam que para 76% dos brasileiros, a violência e a criminalidade estão fora do controle das autoridades. Em comparações internacionais, o Brasil desponta como um dos países com maior número de homicídios. Só em 2006, segundo dados do Ministério da Saúde, foram 46.660 pessoas mortas. O problema atinge diretamente as famílias, não só nos assassinatos, mas também em casos de estupro, lesões corporais e roubos. O estudo do IPEA faz um diagnóstico do sistema de justiça criminal, sob dois parâmetros, o respeito ao Estado de Direito e a capacidade de prevenir crimes. Os números mostram que as prisões não têm sido a solução. Estamos diante de um problema grave em nossa justiça criminal? Para tratar do assunto, estão aqui um dos autores do estudo do IPEA, o pesquisador Helder Ferreira, e também o sociólogo Arthur Trindade, professor da Universidade de Brasília e especialista em segurança pública. Muito obrigado pela presença. Helder, o principal objetivo do sistema de justiça brasileiro, o sistema de justiça criminal, é a prevenção às infrações. O que vem sendo feito com a tua análise da ação nesse sentido? Então, o sistema, a gente tem que pensar que o sistema de justiça criminal, ele tem as polícias, o judiciário, o Ministério Público e o sistema de execução penal, que daí entram nas prisões e tudo mais. No caso das polícias, o que geralmente é feito? É a questão do policiamento ostensivo, que é a presença das polícias em locais de circulação de pessoas, o trabalho da polícia em investigação de determinados tipos de crimes, que tenderia a, após a prisão desses autores de crimes, você estaria prevenindo outros crimes. Você tem um trabalho também realizado em algumas polícias do Brasil, que é um programa de prevenção ao uso de drogas, que chama-se PROED, que também é realizado. E, assim, vamos dizer, o sistema de justiça criminal como um todo, a atuação dele em termos de prevenção, você pode ver pelo lado da punição. Então, quando o sistema pune, ele está mandando uma mensagem para a sociedade, dizendo que determinadas regras têm que ser cumpridas, determinadas leis têm que ser obedecidas, e aqueles que não obedecerem essas leis serão punidos. serão sancionados e punidos, serão presos e terão que cumprir o prêmio. Um dos grandes problemas aí é que há no Brasil uma alta taxa de impunidade. Então, com isso, essa mensagem que é passada para a sociedade, ela é falha. Entendeu? Então, você tem que pensar, dado que o sistema não está conseguindo dar conta de passar essa mensagem, de que as leis têm que ser respeitadas, muitas vezes, você tem que pensar como melhorar esse sistema, para aumentar essa punição, e, ao mesmo tempo, como se prevenir que o crime ocorra antes que entre os casos no sistema de justiça criminal, ou seja, se atuar antes do que o crime ocorra. Professor Arthur Trindade, da NB, professor de Sociologia, como o senhor avalia essa questão? O sistema judiciário, o sistema de justiça criminal, é o único responsável pela solução dos crimes, por essa problemática que existe no país? Bem, certamente o sistema de justiça criminal desempenha um papel muito importante na prevenção de crimes e na punição de criminosos. Mas o sistema de justiça criminal, suas agências, agências policiais, secretarias de segurança pública, prisões e tribunais, certamente não é o único responsável pela prevenção da violência e da criminalidade. Apesar de englobar vários órgãos e vários sistemas. Mas existem inúmeras outras agências que não fazem parte do sistema de justiça criminal, ligadas à questão da urbanização, ligadas à questão do trabalho, da saúde, da infância, da adolescência, por exemplo, que também desempenham um papel importante. E além das agências governamentais, sejam elas federais ou estaduais e municipais, além dessas agências governamentais, também a sociedade civil desempenha um papel muito importante. A mídia desempenha um papel muito importante, as associações de bairro, associações de moradores. Como que a população, a mídia e essas associações de moradores, qual o papel importante? Eu diria que os estudos mostram que são as associações de moradores, são as relações entre os vizinhos, entre as pessoas que se conhecem, as relações entre os familiares. Essas relações são muito mais importantes para prevenir e conter alguns comportamentos de jovens, por exemplo, do que a atuação das polícias, a atuação dos tribunais e eventuais prisões. Enfim, o sistema de justiça criminal desempenha um papel importante, não é o único e possivelmente não é o mais importante. Agora, Helder, o sistema prisional brasileiro, 30 anos a nossa pena máxima, como que você avalia o sistema prisional brasileiro, as prisões, enfim, os cadeões? Olhando a realidade do sistema hoje, eu acho que você está tendo, pelos dados mostram que você tem uma alta concentração da execução penal no sistema fechado, nas penitenciárias. E como está estabelecido em lei, você tem institutos como a progressão penal, a liberdade condicional, a sursis, que é a interrupção da pena, que poderiam fazer com que essa população que está hoje prisional, que está hoje concentrada no sistema fechado, ela tivesse em outros sistemas, como regime semiaberto, como regime aberto, que facilita, vamos dizer, o maior contato com a sociedade, que é para onde as pessoas que depois que cumprem pena, em privativa de liberdade, vão voltar, que podem facilitar a reinserção. Quanto mais tempo o preso está, vamos dizer, excluído da sociedade, isso pode dificultar ainda mais o retorno dele para a sociedade. Então, o regime semiaberto, o regime aberto e outras penas alternativas à prisão, elas são importantes porque elas marcam que está tendo sanção, ou seja, o Estado está mostrando claramente que as leis devem ser cumpridas e os crimes devem ser punidos. Mas, ao mesmo tempo, você facilita que essas pessoas que estão sendo atenadas, que elas retornem para a sociedade de uma maneira mais produtiva. Ok, você está acompanhando desafios do Brasil visto pelo IPEA. No próximo bloco, vamos questionar a atuação policial, como que o brasileiro está vendo a força policial. Você está acompanhando o Brasil visto pelo IPEA. Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, hoje discutindo a questão do sistema judicial criminal em nosso país. Estamos aqui com o Arthur Trindade, professor de Sociologia da UNB. Como que a população vê a força policial? Os nossos policiais estão com credibilidade perante a população brasileira? Via de regra, a população vê a polícia com bastante desconfiança. Não se trata simplesmente de gostar ou não gostar da atuação das polícias. É claro que alguns grupos tendem, no Brasil e em outros países, a não gostar muito da atuação das polícias. Os jovens, por exemplo, frequentemente têm conflito com a polícia. Mas se trata de confiar nas instituições policiais. Algumas pesquisas mostram que um número significativo de pessoas, cerca de 60%, das pessoas que são vítimas de roubos e furtos em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, 60% dessas pessoas não procuram a polícia. E não procuram a polícia porque não confiam na polícia. Automaticamente as estatísticas são defasadas. São defasadas. Então, as estatísticas sobre criminalidade que nós dispomos são defasadas, porque essas estatísticas dizem respeito só àquelas pessoas que procuraram a polícia. Mas a gente sabe que um número grande de pessoas não procuram a polícia porque não confiam nessas instituições. Agora, o Helder Ferreira que fez aqui a pesquisa Sistema de Justiça Criminal no Brasil. Quadro institucional e um diagnóstico de sua atuação. É uma pesquisa aí do IPEA. Helder, como que você vê essa questão? Por que a população não tem a credibilidade na força policial? Bom, eu acho que daí tem alguns fatores. O Arthur acho que já tratou de alguns. Aqui, eu acho que, por exemplo, essa questão da relação da polícia com o jovem. Eu acho que muitas vezes o procedimento policial da revista, que alguns chamam de baculejo, muitas vezes que é visto pelo jovem como uma forma respeitosa, muitas vezes uma forma agressiva. E a relação polícia e juventude, às vezes, é complicada, porque a polícia tem um certo receio do jovem e, muitas vezes, acaba sendo truculenta por causa desse receio. Então, isso tende a alimentar, principalmente, entre os jovens, uma certa resistência à polícia, uma desconfiança na polícia. Mas há uma descredibilidade, não só do jovem, também da população mais velha, que não chega nem a chamar a polícia? Sim, é como o Arthur estava sentando, de muitos casos que as pessoas são vítimas de crime e nem vão procurar a polícia. E daí nem vão por N motivos. Elas podem não ir, porque elas não vão acreditar que aquele crime vai ser... o infrator vai ser punido. Elas não podem acreditar porque acham que a polícia não vai ser capaz de garantir a segurança dela contra uma possível represália ou retaliação desse suspeito, desse infrator. Então, por esses motivos, a população acaba não procurando a polícia. E isso é ruim, porque essa falta de confiança, essa não informação dos crimes, faz reduzir ainda mais a eficácia desse sistema de justiça criminal que a gente está falando. Nós temos problemas sérios aí, em alguns guetos e tal. Inclusive, me lembro agora uma música do Chico Buarque, que ele fala, chame o ladrão, estaremos próximos. É isso? É esse ponto? É, da questão dos guetos que você está falando, que a gente fala no Brasil, a gente usa mais o termo periferia. E aí, eu acho que há uma situação complicada. Acho que, assim, você tem pessoas que estão muito preocupadas em que a polícia atue, que a polícia entre em locais que são dominados por quadrilhas. Sim, que ela entre e acabe com essa dominação. Mas tem uma preocupação muito grande que a polícia entre sem vitimar os moradores. Que as crianças não sejam mortas por balas perdidas, que as mães de possíveis infratores também, que seus filhos não sejam simplesmente executados, mas que sejam presos e que recebam o devido processo legal de que tem que ser no caso do crime cometido do infrator. Bom, em 2004, o professor lançou o livro Entre a Lei e a Ordem. Esse livro faz uma comparação entre a polícia dos Estados Unidos e a polícia brasileira. Qual a avaliação, sinteticamente, para o senhor falar a respeito dessa comparação? Como que é a polícia americana e a nossa? É muito diferente? Há grandes diferenças, mas também há pontos de semelhança importantes. O que é importante destacar é que o problema da violência policial não é um problema exclusivo do Brasil, da sociedade brasileira ou de países latino-americanos. A violência policial está presente na sociedade norte-americana, na sociedade canadense, nas sociedades europeias, enfim. Há algo em comum, então. O que há de diferente é que, em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, enfim, em alguns países, ao longo dos últimos 25 anos, tomou-se uma série de iniciativas para conter essa violência policial. Criaram-se órgãos para monitorar a atuação das polícias, órgãos independentes, ouvidorias independentes, criaram-se manuais de procedimentos, aprimoraram-se procedimentos judiciais, enfim. Tomou-se uma série de atitudes para lidar com a violência policial. Resumindo, a violência policial não é exclusividade do Brasil. O que nos torna peculiares, o que torna o sistema policial brasileiro diferente, hoje, é que nós ainda não conseguimos criar esses mecanismos, implementá-los satisfatoriamente, esses mecanismos de controle da atividade policial. Agora, Alder, na tua... É disso que trata o livro. Na tua pesquisa, tem um dado aqui alarmante, que você tirou da ouvidoria da polícia do Estado de São Paulo, que 2.450 denúncias contra policiais não foram sequer apuradas. Qual o comentário que você faz sobre isso? São 2.450 denúncias, não apuradas, simplesmente. É, só pontuando, esse dado reúne vários anos de atuação da ouvidoria. Então, por isso ele é tão alto. Mas, assim, o que é preocupante, eu acho. O fato de não ter sido apurado, reflete que, de certa maneira, é como se o sistema de justiça criminal não estivesse dando a devida atenção ao problema. Se o policial, se foi apurado e o policial não tem, agiu em legítima defesa, ou a denúncia não era correta, tudo isso pode ser resultado. Mas não ter sido apurado é um grave problema. Ou seja, o sistema não está dando a devida atenção a denúncia que a população está falando de respeito à violência policial. Ok. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo o sistema judicial criminal em nosso país. No próximo bloco, vamos debater aqui sobre as políticas públicas, o que os governos estão fazendo para tentar melhorar a nossa situação em termos de segurança. Desafios do Brasil visto pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, hoje discutindo a questão da justiça criminal em nosso país. Professor Arthur Trindade, Sociologia da UNB. Quais as políticas em curso hoje? O que o governo está fazendo nesse sentido de segurança para combater os crimes principalmente? Bom, a maior parte das iniciativas dos governos, tanto federal quanto governos estaduais e até governos municipais, passam pela aquisição de equipamentos, viaturas, armamentos, contratação de efetivos policiais. Há algumas iniciativas no campo parlamentar, via de regra para endurecimento da legislação penal e processual penal. Enfim, essas são as principais iniciativas hoje em curso no Brasil. Alguns têm criticado muito essas iniciativas, eu inclusive, tocando numa questão que me parece muito importante. Essas iniciativas não mudam, não afetam a forma de funcionamento do sistema. A orientação política que as instituições e os agentes, operadores de segurança pública... Quer dizer, não chegam na base, não chegam... Não, elas chegam na base. A compra de viaturas certamente facilita um pouco a atuação dos policiais, mas elas não mudam a lógica de funcionamento do sistema de justiça criminal. E é isso que está em jogo, é isso que está em cheque. Ou seja, essas iniciativas de aquisição de viaturas, armamentos, contratação de pessoal, endurecimento penal e processual penal, elas apenas apontam na direção do mais do mesmo. Vamos fazer o que já fazemos antes, só que agora vamos fazer mais. Não me parece que esse seja o nosso maior problema. A falta de eficiência e eficácia. Me parece que temos problemas mais graves com relação ao sistema de justiça criminal. Elder Ferreira, quais outras sugestões aí, você que ficou debruçado sobre esse tema um bom tempo, fazendo essa pesquisa, teria outras sugestões, outros modelos que você poderia comentar? Isso, eu acho que é assim. A partir do momento que você tenta olhar o problema da violência e da criminalidade, do ponto de vista da prevenção, acho que você já muda um pouco o fórum, e daí você já começa a pensar em outros atores que podem colaborar no papel de prevenção à violência e à criminalidade. Nesse sentido, acho que uma das grandes preocupações tem que ser a questão das atuações locais que podem estar sendo feitas, e daí o envolvimento de escolas, eu acho muito fundamental. O trabalho, por exemplo, de conselhos tutelares, o trabalho inicial, porque a gente está tratando o sistema de justiça criminal, mas abaixo dele, de certa maneira, tem o sistema nacional de medidas sócio-educativas, que são adolescentes que cometeram determinadas infrações e estão recebendo determinadas sanções. Então, se esse sistema funcionar bem, se esses adolescentes frequentarem as aulas, tiverem acesso a cursos profissionalizantes, tiverem acesso às associações de modadores para fazer trabalho comunitário, você vai estar fazendo uma prevenção em jovens que já tiveram problemas, de certa maneira, com a lei, evitando que futuramente eles possam estar entrando nesse sistema de justiça criminal. Bom, você falou em outros atores e citou a questão das escolas. Existe o PROERDE, que é aquele programa de erradicação às drogas, enfim, mas é só o PROERDE e tem outras ações nas escolas que poderiam ser implementadas para diminuir a violência? Seria a educação antes da prisão, porque levar a escola para a prisão seria melhor, então, antes da escola já educar para que não fosse... Mas, além do PROERDE, tem outras iniciativas? É muito difícil de reconhecer, porque a gente sabe que existem iniciativas localizadas, pontuais, no Brasil tem 5.500 municípios, eu acredito que há iniciativas em determinadas escolas que já tratem esse problema. E por que na escola é importante? Porque, por exemplo, você tem um dos graves problemas no Brasil, que é, e que o Arthur costuma tratar disso, é a questão dos conflitos interpessoais. Boa parte dos homicídios, eles não ocorrem por criminosos de profissão, infratores que estão sempre cometendo os criminosos, são pessoas, muitas vezes, que se conhecem e por determinadas brigas acabam ocorrendo um desfecho violento, inclusive com mortes. Então, você tem no Brasil, de certa maneira, uma cultura que permite que determinadas brigas que poderiam ficar apenas em palavras de baixo calão, acabem levando a um desfecho violento. Então, você atuar questionando isso, até que com a criança, eu acho, até que ponto ela tem que reagir com uma violência, uma provocação, até que ponto essa autoestima da criança ou essa identidade que o adolescente vai construindo, de que ele tem que usar a violência, é um instrumento legítimo para se afirmar, isso tem que ser contestado pela escola. É a educação. Acho que é importante ali, e que ele, muitas vezes, questiona, inclusive, com os pais, porque os pais, muitas vezes, acabam dando um apoio a esse tipo, a usar, a partir do momento que o pai, muitas vezes, usa a violência na educação dos filhos, ele está, de certa maneira, legitimando o instrumento. Então, brinquedos, por exemplo, em vez de se dar um jogo criativo, se dá um brinquedo que tem uma metralhadora, uma granada, são, talvez, ações já dentro de casa que poderiam melhorar essa situação. Isso. Eu não sei até que ponto essa questão dos brinquedos influencia ou não, mas, de certa maneira, ela acaba legitimando. Ou seja, a violência é algo do cotidiano, a violência é algo que a gente usa, e a sociedade, em geral, ela condena mais do que a violência que é cometida por um infrator, não essa violência que é cometida pela pessoa comum. E isso tem que ser questionado, porque a violência, no Brasil, ela é um instrumento usado pelas pessoas e a violência física usada por pessoas que, a princípio, não são consideradas desse público infrator, que, de certa maneira, carrega esse maniqueísmo, de certa maneira, que existe todo o mal que ocorre de violência e criminalidade no país. Professor Arthur Trindade, a questão dos recursos, o senhor falou em estrutura, viaturas, enfim, armamento. Como estão os recursos para essa área de segurança? São suficientes? Nos últimos 10 anos, aconteceu um aumento considerável do recurso de investimentos, de gastos com segurança pública, tanto gastos federais, quanto gastos estaduais e gastos municipais. A realidade hoje é que temos recursos, sim, na área de segurança pública. Se são suficientes ou não, isso é uma outra questão, porque há sempre um debate sobre o que é o ideal. Mas nós temos, sim, recursos e a área de segurança pública, hoje, recebe um aporte de recursos superior a algumas outras áreas. Por exemplo, em relação ao orçamento federal, o governo federal gasta mais em segurança pública do que gasta com educação ou com ciência e tecnologia, por exemplo. Quer dizer, os gastos são grandes. E essa é uma realidade dos últimos 10 anos. A população vem cobrando, os eleitores vêm exigindo isso, e, de fato, os governantes têm reagido no sentido de aportarem mais recursos para polícias, sistema de justiça, prisões, etc. Tá ok. Eu gostaria aqui de divulgar a revista Desafios do Desenvolvimento, também do IPEA, tem na sua edição do mês de março o tema Em Busca da Paz, que trata aí de segurança pública. Estamos tratando aqui nessa reportagem sobre o PAC, enfim, essas questões ligadas à segurança. Você pode também conseguir essa revista mandando um e-mail para o IPEA e também ler na própria internet. Bom, chegamos ao final de mais um programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. Agradeço a presença do pesquisador do IPEA, Helder Ferreira, e também do sociólogo Arthur Trindade, professor da Universidade de Brasília e especialista em segurança pública, que falaram hoje sobre o sistema de justiça criminal. Envie sugestões para o programa pelo e-mail desafiosnatv.com.br. Você encontra material sobre esse e outros temas na página do IPEA na internet, www.ipea.gov.br. Até o próximo Desafios na TV, o Brasil visto pelo IPEA. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho